Vamos voltar agora com o Pedro Mariano, o caso que foi descoberto pela polícia na Reserva Biológica Marinha do Arvoredo. Lá as embarcações não podem nem parar. Imagine soltar uma rede. Ô Pedro, detalhe da informação ao vivo no Cidade é contigo. Pois é, Zanotto. A informação que nós temos é que a Polícia Militar Ambiental aqui de Santa Catarina realizou uma ação de fiscalização na Ilha da Deserta, que justamente é uma reserva marinha ali do Arvoredo na tarde de ontem, de quarta-feira. Isso porque as autoridades suspeitavam então da presença de uma rede de pesca fixa. Como você bem falou, ali é ilegal esse tipo de atividade. Mesmo com as condições de visibilidade, as más condições de visibilidade por conta do nevoeiro, o mar agitado, os policiais estiveram no local e lá encontraram 500 metros desta rede. Apesar do recolhimento desse material, nenhum barco foi localizado e ninguém responsável também foi encontrado ali no local.